Música Muito bom dia, solicitamos aos portadores de telefone de celulares que desliguem seus aparelhos ou os conservem no modo silencioso. É com grande satisfação que damos início ao segundo dia do workshop Innovation Agents, The Road to Head, realização da FINEP, financiadora de estudos e projetos em parceria com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. As discussões objeto desse workshop terão por base os resultados de um estudo realizado pelo BID em 2016, tendo por base metodologia desenvolvida pelo professor Dan Bresditz, da Universidade de Toronto, no Canadá, comparando agências de inovação da América Latina com as de países de outras regiões. O encontro vai permitir conhecer e discutir importantes conclusões desse estudo, abordando temas como o uso de fontes reembolsáveis e não reembolsáveis para o financiamento à inovação, o fortalecimento da cooperação entre empresas e institutos de ciência e tecnologia de forma a promover o empreendedorismo de alto impacto e as boas práticas de monitoramento, além da avaliação de programas de inovação, entre outros. Convidamos ao palco para falar sobre o tema Instrumentos Estratégicos para Incrementar a Produção Diversificada, o representante da Corvo do Chile, Eduardo Bitran, o representante da TECS da Finlândia, Michelin. Para os comentários, convidamos o representante da Divisão de Ciência, Tecnologia e Inovação do BID, Gabriel Casaburi. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, estou muito contento de que estamos outra vez aqui, volvo a agradecer a Giner por essas funções tão boas. Ayer estuvimos em um lugar espectacular, e hoje não menos, com uma vista incrível da cidade, assim que me alegro de que podamos estar aqui compartilhando. Hoje a da manhã vamos seguir o mesmo esquema que os dias anteriores, 20 minutos de cada apresentador, 10 minutos ou menos, quizás, de comentários, e depois abrir um pouco a as perguntas e comentários de todos vocês. Todos têm a agenda, de maneira que todos têm os vídeos cortos dos apresentadores, não vou repetir o que temos a manhã, o tema que nos convoca neste panel, é o de as políticas verticales, as políticas sectoriales, um tema que eu acho que é importante para todas as agências em qualquer parte do planeta, mas que na América Latina, especialmente nos últimos anos, se tornou super importante, todos preocupados por a diversificação productiva de nossas economias, de alguma forma, com um modelo ou outro, vários dos países da região estão tentando isso, de maneira que me parece que vai ser muito rico tratar de aprender e ouvir a duas experiências de aplicação de políticas sectoriales. Assim que, o que vamos fazer, vou começar primeiro, temos representantes de duas agências que, a sua maneira, são ceñeras em cada uma da região. Vou pedir primeiro, então, a Eduardo Vitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo, de Chile, que comece com a sua apresentação. Obrigado. Vou apagar para estar aqui, como eu posso mirar. Inglês, castellano, como eu faço? Castellano, já, o havia traído em inglês. Bom, em Chile estamos tratando de generar um pouco de foco estratégico desde hace muitos anos, e nos cuesta muito, porque há uma enorme influência de uma profissão que se chama os economistas neoliberais, em que tudo tem que ser neutral, e o Estado não pode e não deve ter nenhuma capacidade de pensar estratégicamente quase nada. E isso é um problema. Então, vou contar um pouco o que temos estado fazendo desde o 2014, do ano 2016 ao 2018, do ano 2014, do ano 2010, perdão, do ano 2006 ao 2010, tratamos de fazer uma política focada, não conseguimos implementar, não conseguimos implementar, não conseguimos implementar, houve dois anos de implementação, mudou o governo, e o foco em clúster se derogou oficialmente, com vários artículos na prensa, que diziam que era uma aberração de uns tipos estatistas, que haviam chegado ao governo. Então, partimos de novo no 2014. Políticamente, provavelmente, temos a mesma encrucijada do ano 2010, vamos ver o que continua. Onde estamos no objetivo, que é a sofisticação e diversificação da economia chilena. vocês veem isso aí, são as exportações, segue o cobre sendo muito importante, não obstante, o resto dos sectores vinculados aos recursos naturais, entre os anos 60 e esta década, teve um aumento de participação significativa. Aí há fenômenos de diversificação, de inovação, muito baseado em recursos naturais e em transferência de tecnologias. Há que reconhecer uma capacidade que teve a sociedade chilena, o país, de transferir tecnologias e adaptá-las efetivamente a as condições locais. Não obstante, há que estudar mais em detalhe e ver que há um conjunto de bienes públicos, de capital humano, que foi desenvolvido até os anos 60, por o Estado, capacidades regulatorias específicas, sectoriales, típicamente, o que se fez, por exemplo, no sector frutícola, que foi extraordinariamente importante, em permitir que, quando se termina o sesgo anti-exportador do regime de comercio, estes as condições para um rápido crescimento de sectores novos. E assim é como Chile tem vários sectores que crescem a dois dígitos durante mais de 15 anos. a exportação de vinos, alguns habrão visto isso em seus países, salmões, incrível, 19% ao ano, o sector forestal sob a base de um subsídio público para a forestação, somos o 50% das exportações de fruta no hemisferio sur, contraestação, então, há vários casos de êxito de diversificação muito base em recursos naturais. O crescimento de todas as exportações no mineras durante um período relativamente longo, foi do ordem de 12% ao ano. Eu o chamaria, assim como antes se falava da etapa de sustentação de importações fácil, este foi o período de aumento de desenvolvimento exportador fácil, porque estava basado em recursos naturais, em grandes ventajas comparativas, e, por tanto, era, basicamente, trazer o capital, transferir a tecnologia, criar as capacidades empresariales, e ir para aterrâne. E, por tanto, como sustentável é este fenómeno de crescimento que nos transformou na perla do Pacífico no nível latinoamericano durante alguns anos. O último estudio que faz da Comissão de Productividade é muito interessante porque limpa o efeito dos termos de intercambio no PIB. E o que temos é que houve um período 90, nos anos 90, em que a produtividade total de factores crecia do 2,3%, baixa quase a zero no período da primeira década deste siglo, e se va a negativo a menos 0,2% durante os seis anos que hemos medido nesta década. Claramente temos um problema de productividade e o interessante é que cando unha saca minería o problema de productividade já non é tan grave e o que temos é um depletion do recurso natural, um deterioro da calidad dos depósitos e um fenómeno de falta de sustentabilidade da explotación de vários recursos naturais renovables, sobreexplotamos a pesca en forma dramática, sobreexplotamos a columna de água na salmonecultura e hoje em dia temos unha crisis no sector de salmones, temos unha caída forte de productividade no sector forestal porque non hemos sido capaces de resolver o problema con o nosso pobole originario, os mapuches, e por tanto temos prácticamente un tercio do país en unha situación crítica, por tanto de los sectores que tiraron o carro do crecimento e que explican o crecimento da productividade nos anos 90, só queda o sector frutícoma como o único que mantén un crecimento interesante, a diversificación exportadora a sofisticación exportadora en el enfoque Hausmann-Hidalgo ustedes ven que cae durante o superciclo dos commodities e uno se queda moi preocupado de que en realidad a economía chilena tiene unha orientación bastante rentista en dos dimensiones le va bien cando pode captar rentas de los recursos naturales ou cando genera rentas vinculadas a fenómenos máis oligopólicos e iso obviamente afecta as posibilidades de innovar hai países ricos en recursos naturales e tenemos algunos que son capaces de generar unha exportación sofisticada como é o caso de Nova Zelanda Noruega Canadá Australia e Chile en realidad non ha diversificado ni ha sofisticado sus exportaciones bueno para sofisticar las exportaciones tenemos que innovar e que é o que nos ocurre con la innovación esta é a OCDE acá está Chile é o país que tiene menor esfuerzo de inversión en I más D menor de todos acá aquí chiquitito y bajo 0.38 por ciento del PIB y tenemos una medición del número de empresas del porcentaje de empresas que hace innovación de cualquier tipo productos proceso organizacional marketing lo que sea y en el última medición que tenemos esto está alineado con lo que hacen los estudios la OCDE todos los países de la OCDE caemos al 16,6% el porcentaje de empresas ¿cuánto es el promedio de la OCDE sobre 50? o sea en el super ciclo de los commodities cuando todos estaban felices que crecíamos bastante básicamente como el efecto ingreso del cobre nosotros nos poníamos bastante más flojos en materia de innovación empresarial y con algunos datos bien importantes muy poca colaboración entre empresas y sabemos y sabemos que la colaboración entre empresas y el mundo académico es clave por el 4,4% de toda la investigación y desarrollo que se hace en las universidades es financiada por el mundo empresarial el resto viene todo del Estado y en la participación yo diría del Estado en el desarrollo en la investigación y desarrollo es la más importante las empresas son solo el 0,15% del PIB en investigación y desarrollo en esas condiciones es bien difícil pensar en sofisticar y diversificar nosotros desarrollamos en este periodo dos tipos de políticas las políticas neutrales típicas que siguen nuestras agencias de promover el business innovation dynamic entrepreneurship y por último mejor financiamiento a través de esquemas que han sido tradicionales los bancos de fomento y que en este caso está incorporado dentro de la Corfo pero definimos un conjunto set de políticas que tienen que ver con foco estratégico para resolver fallas de coordinación en sectores en que hay altas oportunidades de crecimiento pero que básicamente no están el conjunto de bienes públicos bienes club y otros activos que son fundamentales para poder crecer entonces en la discusión si son fallas de apropiabilidad o fallas de crecimiento este lado va a las fallas de o fallas de coordinación va a las fallas de coordinación donde nos enfocamos hicimos un proceso de generar algunos criterios obviamente el potencial de crecimiento que posibilidades hay de generar una sofisticación y una demanda por capital humano calificado en la medida que nos enfocamos en ese sector generar espacios de desarrollo territorial Chile es un país extraordinariamente concentrado desde el punto de vista territorial la sustentabilidad de lo que implica el sector podríamos tener extraordinarias ventajas en carbón pero solo ese factor nos hubiera sacado ese sector como un tema relevante impacto en productividad total de factores nos interesa sin duda este fenómeno pero lo más importante pueden estar todos los otros factores tenemos que tener una percepción clara de que hay fallas de coordinación que el mercado y el sector privado por si solo no va a resolver y que la medida que abordamos adecuadamente eso gatilla o sea nos mueve de equilibrios de bajo desempeño equilibrios de alto desempeño ese es el factor crítico que está en la discusión y mucho de lo que de lo que salió volvimos al año 2007 el año 2007 teníamos este gráfico ¿no es cierto José Miguel? en que decíamos mira nuestros sectores de recursos naturales podemos generar estas dinámicas de clúster y después una transformación y generamos nuevas industrias hoy día servicios con tecnologías de exportación y hoy día esto está más vigente que nunca este tipo de fenómeno se puede dar y uno no quiere ser demasiado no hace picking winner porque está trabajando con los sectores en que tenemos ventaja hicimos un enfoque de donde involucramos al gobierno a la academia al sector privado los expertos la comunidad en general ONG trabajadores menos debimos haber hecho más y tratamos de construir technology road mapping contratamos al grupo de PAAL de Cambridge que nos entrenó a unos 120 expertos en technology road mapping en Chile y los dispersamos en aquellos sectores que habíamos considerado como los en que había que enfocarse y trabajamos entonces con una metodología muy clara muy definida de los casos más relevantes traíamos al mismo PAAL ¿qué pasó? ahí está entonces este tecnología road mapping tenía una fase de animación muy a la TEC que es un fenómeno de animación donde había que trabajar con el sector para identificar oportunidades las brechas y después había el diseño del road mapping una validación externa una evaluación y la fase de ejecución y en el proceso lo que ocurría es que generábamos un enfoque de cerrar de tratar de cerrar las brechas de competitividad y generábamos capital humano y capital social ¿y cuáles son los instrumentos que usábamos? bueno nuestra visión ideal era que a partir de este foco en estos sectores claves de la economía chilena nosotros íbamos a poder abordar fallas de coordinación fallas de regulación y por lo tanto íbamos a poder meternos desde los problemas de la formación de capital humano en las universidades hasta los temas que tienen que ver con regulaciones específicas con infraestructura de transporte con infraestructura tecnológica con investigación y desarrollo precompetitiva íbamos a poder hacerlo a la Malasia a Mandú es decir tener la capacidad de identificar todos esos bottlenecks y movilizar al Estado que normalmente funciona en silos y poder corregir simultáneamente todos esos temas yo diría que logramos una parte de la historia no nos acompañó el ámbito de política porque Corfo es una agencia en generar las coordinaciones intersectoriales que nos hubiera permitido tener este enfoque en que podíamos abordar los temas de capital humano en una forma mucho más integral la adopción de tecnologías genéricas estándares un gran déficit en el sistema de calidad del país que había que corregir infraestructura física logística etcétera entonces ¿qué fue lo que nosotros pudimos hacer? nosotros cogimos un set de instrumentos que íbamos a enfocar en primer lugar la creación de centros tecnológicos para la innovación y creamos varios de ellos con la idea de generar la investigación y desarrollo aplicada y el desarrollo tecnológico y el enfoque digamos con la industria para resolver ahí temas críticos de competitividad en segundo lugar hubo previamente un esfuerzo de traer centros de excelencia internacional y lo que hicimos es una durísima negociación con estos centros para reorientarlos en los clústeres específicos en los sectores específicos a generar el conocimiento y los vínculos y la sinapsis que nos interesaba entonces nos permitió la existencia de esa base de centros internacionales poder orientarlos y reorientarlos a los propósitos verticales yo diría que el instrumento más importante lejos son los programas tecnológicos estratégicos o algunos llaman consorcios donde se combinan empresas grandes empresas medianas centros de investigación nacionales e internacionales con un propósito de generar resultados que tengan un impacto importante en términos de investigación y desarrollo esto es un conjunto de proyectos con una visión estratégica común interrelacionados esto lo copiamos de Teques lo copiamos el año 2009 lo pusimos y después tratamos de implementarlo y cambió el gobierno y se cayó y ahora volvimos a intentar el tema y tenemos muchos instrumentos muy interesantes en varios de los verticales nos tuvimos que meter al tema de formación para la competitividad vimos que había una enorme brecha de capital humano y lo que hicimos es empezar a hacer retraining de la gente en áreas específicas y lo hicimos en varios de los programas y son miles de personas que fueron reentrenadas pero lo más importante es que generamos instrumentos valiosos de reentrenamiento que después se los transferimos a las agencias que tienen la responsabilidad de enfocarse en los temas de capacitación y eso está empezando a ocurrir en el fondo lo que nosotros hacemos es levantar el marco de cualificaciones identificar las brechas de capital humano las brechas de competencia pilotear soluciones y después se las transferimos a las agencias que corresponden tenemos toda una línea que antes era neutra y que ahora fue enfocada de desarrollo estándar y bienes públicos que nos permitió en forma fundamental resolver uno de los principales problemas sobre todo cuando hablamos del tema de digital centros de extensionismo en el ámbito de la PYME o actividades de extensionismo también enfocadas verticalmente en los sectores que hemos considerado claves porque se trata no solo de apoyar a la gran empresa sino de generar vínculos y por último lo que hicimos es algo bien novedoso tomamos todos los instrumentos neutrales de apoyo a la innovación que tiene la Corfo y generamos desafíos estratégicos que salieron de las hojas de ruta y convocamos a las empresas a asociarse entre sí para poder postular a un conjunto de instrumentos prototipos de innovación validación y pilotaje contratos de investigación con las universidades e incluso el tax credit lo asociamos a esos proyectos que tenían un foco estratégico pero eran todos tirados de la empresa donde nosotros lo único que hacíamos era poner el desafío y lo que tuvimos es un mejoramiento de la calidad de los proyectos de estos programas neutrales notable por el proceso de estímulo y de discusión estratégica sobre desafíos de más largo plazo y de mayor contenido tecnológico por último lo que hicimos fue tomar el tema de emprendimiento que es neutro siempre y lo empezamos empezamos recién a generar desafíos de emprendimiento traer a los startups al mundo de los desafíos tecnológicos y productivos incluso en startup chile y esto es algo que está ocurriendo en una forma incipiente hoy día esos son los elementos que hemos usado quizás me falta mencionar la atracción estratégica de inversión extranjera otro de los temas que fue descontinuado en el gobierno anterior volvimos a armarlo nos aleamos asociamos con invest chile la agencia y tenemos ahora un esquema muy enfocado de atracción de inversión extranjera en las prioridades estratégicas cuáles son esas prioridades estratégicas primero vimos tendencias globales que son las fundamentales la internet de las cosas la industria 4.0 el cambio climático la electromovilidad los alimentos más saludables eso eran las grandes tendencias esos son los sectores pero muy importante las plataformas horizontales la transformación digital una de ellas clave y lo solar ahí tenemos la aplicación de todo el tema de digital a los clústeres fundamentales con una serie de temas horizontales que es necesario abordar desde ciberseguridad capital humano especializado interoperabilidad clave si uno no tiene interoperabilidad en la aplicación digital en minería el principal consorcio tecnológico es Australia Chile Chile los líderes australianos en minería el líder australiano líder en minería de Chile para desarrollar el estándar mundial de interoperabilidad para que la innovación de smart mining sea un sistema abierto y no un sistema cerrado el tema solar es un tema crítico la singularidad de tener la mayor disponibilidad de radiación solar la minería metálica más importante del mundo y la minería no metálica que almacena energía y con eso hemos desarrollado toda una estrategia donde Chile se posiciona como el líder mundial de la electromovilidad aumentando el valor agregado en el litio exportando litio mucho más pero al mismo tiempo cada auto tiene 80 kilos de cobre comparado con 20 kilos que tiene un auto normal entonces el tema es cobre verde donde toda nuestra estrategia hoy día es cobre verde tenemos un programa ambicioso en hidrógeno para la minería pero termino mostrando lo que MITI dice y es que Chile puede ser el exportador mundial número uno de hidrógeno cero emisiones ¿por qué? porque el hidrógeno es parte de la revolución verde hay una agenda de transformación productiva fundamental realmente dramática para lo que es el Chile de hoy basado en dos en tres tendencias uno el tema digital y para eso hemos creado una nueva institución de transformación digital de la producción en Chile un comité CORFO todo el tema de cambio climático la sustentabilidad a partir de la energía solar el hidrógeno el cambio de los procesos a partir de la energía solar y finalmente sin duda el sector de alimentos con un nuevo enfoque de well-being es la otra área fundamental todos estos instrumentos que yo he mencionado han sido usados en cada uno de estos desafíos más importante el road mapping sectorial donde salen desafíos ha sido el proceso de vincular los desafíos de las plataformas horizontales tecnológicas con lo sectorial y en esa interfaz las oportunidades de transformación productiva son notables pero para eso uno requiere una institución con mucha capacidad de articulación estratégica de diálogo con el sector privado para poder generar los cambios que se requieren y poder transformar la economía gracias muchas gracias Eduardo si te pasaste unos segundos no más gracias por cubrir una cantidad enorme de temas y de experiencias en tus 20 minutos todo el mundo tiene las presentaciones así que porque creo que tiene tanto material la de Eduardo que va a valer la pena volver sobre ella ahora le pedimos entonces por favor a Min de Teques que se haga adelante con su presentación Good morning to everyone first of all I would like to thank for the invitation to be here it has been an excellent day yesterday and it was very useful for me to listen and to hear how different innovation agencies in the world are doing and so and then just one minute I would like to say that thank you actually for arranging to have the simultaneous translation it's actually it's a luxury that we normally don't have don't have in Finland I have to say I have to say I do I mean I speak six seven languages and I have to say that it's extremely difficult to do the simultaneous translation so thank you so much for the the people helping us to understand better thank you very much so my name is Min Lam and I work for TechS and I have I was thinking that I would give you a little bit overview of TechS how we do how we function in Finland and also how the sort of innovation system in Finland works and then and then also the funding structure of of TechS and then finally the programs and a little bit about the beam program business with impact as a theme that's the program that I manage personally so Finland TechS is a part of the ministry of employment and the economy we get the mandate directly from the parliament the budget are being allocated to us annually we are quite independent in the sense that we can decide how to actually what are priorities and that's something that I would like to touch upon a little bit later in my presentation together with TechS we do have other organizations such as Finvera which is actually in many ways it's similar to Finep only it's a little bit in smaller scale and Finpro which is the export agency helping Finnish companies to go international and then we have other investment instruments and investment organizations all that we actually we have a team or family and we call it Team Finland and it so happened that the minister and in Finland that we have decided that we together with TechS and then all this organization on the green we have moved actually in the same building and we actually share pretty much the information how to help the companies and also you know to see that what are the things that we are able to help them with TechS help with the funding technology innovation and other organization they help with exports looking for the partners giving loans giving guarantees and things like that so that's how we have structured so far and as you see here again this is I mean TechS is being formed on the right side that's that's it's called Team Finland so we work together as a team we have realized in the past that sometimes companies they don't actually we don't have enough information when they come to us and the only way we are able to exchange the information help them better to have a better understanding of the growth curve and from the beginning to pretty much to the end it doesn't matter whether the company is a small startup or medium sized company or even a big company we are able to serve them we are able to help them in many ways so that has been formed now as Team Finland and I have to say that based on the experience the last two years it has been an extremely useful not only for the companies but for us also we have improved our efficiency we have improved our understanding what the company needs and also we are able to guide them to the right partner in the team Finland organization so what what tekes means and I have to add also that yesterday I listened to the presentations and the study made by Pablo and Claudia I felt so flattered but I have to say that it's good to see the result but as yesterday I think the director general of CDTI said that we cannot be self complacent we have to involve all the time and we have to change all the time and that is something that I think in Tekes we have we are trying all the time to evolve we try to change to do something better and if it doesn't work we try something else the main role of our organization Tekes is to give funding R&D funding in innovation to create new possibilities new innovation new ideas and also addition to the funding but we also help them with networks help them to find identify certain players certain networks certain collaborators that can help our companies to succeed and innovative SMEs is something in our focus in the last few years now we realize that that's the place where we need to improve and they carry quite a lot of importance in the Finnish economy our annual budget depends on the year I would say last year it was 440 million USD and sometimes we get a little bit more depending on the politicians if they decide to give us more and sometimes they give less but I would say 500 million is something is the usual amount that we get from the government we have 400 people as staff and as I mentioned earlier we are part of team Finland network and I mentioned that the international collaboration and networks is very important to us so from the beginning of establishment of over 30 years ago we had already we have an office in Silicon Valley and Washington DC and then a little bit later in the 90s we extended to China we have offices in Shanghai and Beijing and of course in Europe and being so close to our big neighbor Russia it's very important to us as business partner so we have offices in St. Petersburg and Moscow India has been it is also our collaboration it's a country where we also have a colleague and then we have different collaboration between different countries Canada and Japan Israel Singapore and EU of course yesterday it was mentioned that Eureka a lot about Eureka the collaboration network and funding network of Europe it so happened that this year Finland is the chair member or the chair of Eureka and I happen to see that Chile is an associate member this year so I hope that we are able to do something more the funding part it's as we mentioned I mentioned that it's demand driven our funding was 467 million euros and the application was we got a little bit like twice as much as application and so basically we were able to fund 3,700 something projects which means also pretty much the companies as well and the following slide show different the sort of the structure whether it's a loan or grant we also help universities and research organization we realize that new ideas and new things come up from university and research institute we have the emphasis on there as well so private I mean innovation money it's I would say that two thirds a little bit and a half is the grant and then the little bit less than half is the loan part startup is something that we want to have more and that's why out of 3,700 projects we have 150 startup last year and this is actually a trend that we want to emphasize we want to create something new having something new ideas and innovation a lot of time we want to also identify from our spectrum of innovation a spectrum of technology in Finland that we want to achieve new customers and so the question actually how do we how to diverse our economy I would say that thanks to the legacy of Nokia of course Finland is still very strong in technology ICT but it's not the only thing that we can do we want to diversify of course doing something new things so our operation has it is actually divided into certain areas and that's the funding is being channeled through all these programs which that we call so bioeconomy clean tech as a whole form each one of these is belong to a bigger sort of category and then in the digital areas we have programs such as fifth gear industrial internet witty city with the smart city in other world and then also well-being and health care and then also new business ecosystem market access and I run a program on the right the BIM business with impact also I would like to touch upon the concept how we go about to generate a new program and we want to look at of course we have to listen at the market the companies the mega trend what is going on out there we have a unit we have a division actually that study and analyze different trends we call it foresight activities they scout they look around what is the next new thing in the world they bring it to us we use that information to generate together with the information we get from the companies because we try to actually be quite active and also proactive listen to our companies their needs we cannot actually be no I mean of course we cannot know the best we have to listen to the company look listen where actually where which areas they are more interested and come to us so we utilize that all information together with the mega trend innovation environment companies then we will generate the tech s program so that's the sort of the way we formalize the programs and then I believe that you might wonder that why the program lasts three years or five years and then what are the results and how we go about to go on with those the program normally set a certain time frame either three years or five years and we do carry it out to the end but we do very rigorous study evaluation study all the time annually to base on what we have funded what are the impact what are the sort of usefulness of our funding to the company but also to the network in Finland and beyond as well so we do it constantly that's something we call continuous evaluation that's something that we do quite strongly so that's a sum of many many different ideas and different things yeah so I just I wanted to spend more time in the tech part but I just want to tell you and explain to you the BIM program it is the joint program of tech and the ministry of foreign affairs we want to help our companies to apply their solution application to a new like emerging markets countries developing countries countries that also that are looking for new solutions and Latin America is one of them actually all basically all the companies all the Finnish companies that are interested to expand to Latin America they are able to seek funding from us our budget is 55 million euros over the spectrum of five years and we are open for all the collaboration and actually what we do normally is that we fund our company to work in Latin America or elsewhere as well but they we encourage them to collaborate with the local player this is one example that in Africa I just want to skip really quickly as I realize that I don't have a lot of time but this project we funded in the beam program it is about it is actually implemented in Brazil and we funded a program called Scala scalable mobile learning services for global market and we help our companies to identify certain pilots and more by learning content in higher education in vocational schools in Brazil and the project is still ongoing so we don't know the result yet but we do we follow up with them a lot so this is one project in Brazil and some other projects is related to biotechnology and this was in India also a merchant market for us and then this project with I mean where a Finnish company was able to convert drinkable water from salt sea water using the solar panel so it's actually it's a very interesting project and as I may I mean the technology is not new it's quite actually it's known already but the idea here is we help them to design it in such a way that they can put it into container easy to transport to areas where you know it's the most maybe vulnerable or maybe disaster or something like that has happened so that's a very interesting project that we have done and it could be utilized anywhere I would say one is in also in Africa so I skip it really quickly the last slide is I think a lot of you mentioned yesterday that evaluation how we are using the public money and as I mentioned I felt so flattered about the result that you presented but of course we also have a lot of challenges and also we are very critical about our job internally and externally as well but we utilize independent evaluators and based on and constantly actually every two years we follow up with our projects how they have done and then the next time is five years and also based on those information we can actually state as actually the director general of FNEP professor and director Sintra mentioned yesterday that the private money the idea is how to generate the private money as I mean to help and to leverage our public funding is very important also to FNEP to TechS but I'm sure it's also for all of our innovation agencies here every euro that we spend in the company we generated two more euros so one third is public funding two thirds is coming from the private sector and that's the key we can as a public agency as much as we like to solve all the problems it's impossible we need the private sector and that's our aim and then the other results as well so with this I would like to conclude my presentation and I thank you for your attention thank you thank you very much Lynn well now now I'm a minute I'm going to 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 like I'm going to I'm going to dessa maneira também em vários de nossos países. Alguma gente pensa que, além de olhar setores, também teríamos que enfocar esses temas desde um ponto de vista de grandes desafios nacionais, inclusive em setores e problemáticas, onde, a priori, a tradição de pensar as agências de inovação, que as relacionamos mais com ciência e tecnologia, que com isso não estamos olhando. E me parece que em Tec se tem dado esse passo e incorporado a maneira de como uma agência de inovação está mirando soluções para o resto da cidade. E me parece que essa distinção era interessante. O outro tema que queria pedirles que profundizem um pouco é algo que Eduardo lhe disse super claro, que é o tema do ciclo político e como afecta esse tipo de políticas. Todas as políticas de inovação, a verdade que um poderia dizer que são todas de longo prazo, mas eu acho que estas, as verticales, digamos, é muito difícil que um tenha resultados concretos em um período de governo, ou seja, 3, 4, 5 anos, como disse alguma vez um colega, está o ciclo burocrático, que é mais corto que o ciclo político, que talvez dura o que dura um ministro e, às vezes, não são os 4 anos de um governo, mas que são 2, 2,5 anos, etc. E isso é um desafio enorme. O caso de Chile o presenta com claridade, porque, aparte, se dá uma circunstância histórica muito particular, onde, sob o mandato de uma presidenta, se iniciou uma coisa, vindo outro presidente onde se desarmou, e essa presidenta voltou, se voltou a tentar, e há algumas chances que o mesmo presidente que a reemplazou anterior voltou a reemplazá-lo agora, de maneira que é uma história repetida. E a mim o que me gostaria é, por um lado, perguntar-lhe a mim como enfrentam esses temas em Finlandia, se quizás é a fortaleza institucional de T, que é a que, a pesar de que disse que, segundo os políticos, ele subiu e ele baixa um pouco o pressuposto, mas não se desarmam coisas. E também, ouvir a Eduardo um minuto de as coisas que se fizeram esta vez para tentar que não venha a acontecer, sabendo que o risco sempre vai existir, mas tomar algumas medidas de recaudo. O outro tema que saiu todo o tempo ayer, e hoje também, mas queria enfocá-lo nos temas, estes verticales, é a coordenação público-pública, que é clave. Acá estamos falando todo o tempo de agências de inovação. Podem estar ubicadas em distintas partes do Estado, ser mais grandes, ser mais chicas, mas quase nenhuma tem o mandato todopoderoso de andar diciéndoles a outros ministros, agora você me faz isso, me invierte aqui. Eduardo comentou que não haviam sido totalmente exitosos em isso, mas estou seguro que tem alguns êxitos. E por aí, a reflexão de estes anos, de que coisa funcionou e que coisa faria distinta, quizás, para manter isso. E eu acho que o caso de Finlandia, se entendem bem, o tema do Team Finland é o que, de alguma forma, gera esta coordenação público-pública, mas imagino que tampouco é todo este color de rosa, e, por tanto, me gostaria de fazer alguma reflexão sobre como se resuelven os típicos conflitos interburocráticos quando um tem que coordenar entre pares, sem alguém que lhe diga ao outro o que tem que fazer. Depois, pensando um pouco nas categorias de Dan, de ayer, e a possibilidade de experimentar, eu acho que estamos em presença de duas agências que dificilmente sean disruptivas, ao menos no caso de Corfo, que a conozco mais, é uma agência pública, potente, com tradição, com anos, com burocracia, com leis, com normas. Em esse caso, o que estiveram fazendo estes anos, nesta política, talvez não tenha sido uma loucura total, mas claramente rompiu com algumas tradições de os que veniam. Minha pergunta, Eduardo, seria, que tal te resultou introducir estas innovações, e se pensás que algum cambio institucional para Corfo seria importante, que seja de direito privado, que seja mais independente da estrutura ministerial, que tenha algum directorio mais amplo, enfim, o que te pareça que a vos, pero que, em termos de lidiar com a necessidade que ten as agências de inovación, de, a sua vez, ser inovadoras para o resto. E, finalmente, um ponto que creo que não dá para discutirlo hoje, e não é uma pergunta, mas me chamou a atenção e o quero levantar, é o tema das agências, as oficinas no exterior de Teques. Eu acho que quase nenhuma das outras agências tem as suas próprias oficinas afuera. Não sei se vocês têm em España. Mas me parece uma coisa que todos, todos creemos que a inovação tem um componente global, e que todos aprendemos de tudo, o estivemos repetindo, mas eu acho que quase nenhuma das nossas agências na região da América Latina se plantea o benefício de poder ter, talvez porque o vemos como um lujo, não sei, mas de ter nossas próprias antenas no exterior, e me parece que isso vale a pena, que o pensemos, e como digo, creo que não pertenece a este panel, mas queria levantar o ponto, porque me parecia muito chamativo o slide de Minas respecto. Bom, com isso eu passo o microfone aqui para os colegas, e depois de isso abrimos para algumas perguntas. Sim, obrigado por suas perguntas. Eu acho que a primeira pergunta foi sobre como nós conseguimos, quando a political party decides sobre o nosso financiamento, nós somos lucky enough, actually, que nós temos um mandato para ajudar a gerar entreprenas, business, tecnologia e innovation em Finlandia, mas nós temos uma boa independência do que nós fazemos. que nós temos a budget anualmente, mas, em fato, é o técnico que decidimos muito como implementar e eu acho que é muito a key e também eu não dizer que é uma história mas é a key de como nós temos que nós temos so far que nós estamos não tais por política agência aparte de criar jobs, criar empresas, criar rendimentos para as nossas empresas. So I think that's one benefit that we have, to be independent apart from the political body. That's the first question, I believe. And then the second question regarding the overseas offices, right, the foreign, yeah, public-public operation, that's, it generated actually from, I would say, a demand and the wish and requirements from our companies. As I mentioned that Finland is quite an open society. The companies are very vocal and organizations are very vocal. They, they, I would say, as I mentioned, that we have also challenges in the terms that, that, you know, we want to serve our companies for the best of our ability. But a lot of times, you know, they complain that, oh, this is too much of instrument, it's like instrumentitis, as yesterday you mentioned, program titus. That's what is actually more like to it. And I think in order to respond to demand, but also we realize that we have to work as a team. Finland is a very small country up in the north. And also it's mentioned yesterday that countries, like, basically we don't have a lot of natural resources. Only thing that we have is the knowledge and the information and the ability and the willingness to work together. The agencies that I showed you on the list, those represent different organizations. You know, one is, you know, helping to export and do business. And we, our job is more into technology innovation. So we decided to move together. Actually, you know, like a marriage. We'll see what happens. But we, at least we moved in the same household. And we, last year, in actually the beginning of, actually two months ago, we passed, Finland passed a law that we are able to communicate, you know, information about businesses because, you know, the confidentiality and all. So that was passed, so we are able to sort of transfer the information about the company, what is their stage, what is their status, what is their need, what kind of projects they have. And, you know, to essentially, you know, help them better. If you think the analogy would be like a patient going to the hospital and, you know, we have to understand what, I mean, the overall, the patient well-being and the need. And not like, you know, I have a need problem and then suddenly you send it to, you have to explain the same problem to another doctor. So that's what we try to do, that we have a better understanding and exchange. And also, if we cannot help them, we immediately transfer to a next colleague in a different. And one, the next thing, Andy, one more thing that I meant to mention that next year on, Tekes and Fimbro, the export agency of Finland, we will actually emerge and we will become something called Business Finland. So, unfortunately, the name Tekes won't prevail, I don't know in which form, but it's going to, we will be called Business Finland and meaning that no matter it is innovation related, technology related or the export related, they will work with Business Finland. Yes, Gabriel, we are very aware of the need to repeat the history of the year 2010, so we have made some changes very profound. The selectivity estratégical strategy that was defined in 2007, was clearly top down. And it was the Consejo of Innovation for Competitivity with the Boston Consulting Group, a group of about 20 consejers. Claro que tinham representantes de distintos ámbitos, os que definiram onde íamos colocar o foco. Gastamos muito tempo em pensar, em generar, inclusive, a institucionalidade para reduzir os riscos da captura, da inconsistência dinâmica. O programa se colocou em acção quando ao governo lhe quedaban dois anos, e, por tanto, não teve nenhuma possibilidade de mostrar resultados, menos evaluar nada, e Chile é um país extremadamente ideológico. Efectivamente, os Chicago Boys, que são muito importantes, pensam que o único que corresponde, desde o ponto de vista da acção pública, é corrigir algumas falhas de mercado, e não gostam também os subsídios, e o mudança de política que se fez foi passar, incluso reduzir drásticamente os subsídios horizontais, a um esquema de pensar que o mercado financeiro ia resolver os temas de inovação. Então, se cresceram em garantia, quatro vezes, e pensaram que isso iria gerar as dinâmicas de inovação. Um caso de erro, que geraram problemas de seleção adversa tremenda, etc. Como abordar esta vez o tema? Capital social. Então, se fizemos um processo onde dijimos, mire, temos hipótesis de valor em este conjunto de sectores, nacional, mesorregional e regional, não só a nível nacional. Nós nos vinculamos verticalmente, e nos dimos pouco dinheiro, muito pouco, para animar, para gerar visão compartilhada, sem nenhuma promessa de que íamos a financiar nada, mas sim com o compromisso de que íamos a avaliar e aquilo que nos pareciera interessante o íamos a tratar de financiar. O processo de involucrar a distintos actores de la sociedade crea muchísimo capital social. O problema é quando um não é capaz de fazer delivery, detém a grupos muito heterogêneos trabalhando dois anos juntos e depois não passa nada, como se passaram os programas de competitividade que se fizeram também no governo anterior de Bachelet. Não passou nada, e, portanto, toda a política foi um descrédito. Esta vez passaram coisas. E por quê? Porque se reorganizou Corfo com seus instrumentos para responder rapidamente àqueles quick wins que saíram de estas hojas de ruta. Então, o primeiro elemento fundamental é, um, capital social a través da forma em que se involucram os distintos actores da sociedade no processo. Segundo, ser ágil em responder e produzir frutos tempranos, assim chamamos, de tal maneira que todo o mundo se dá conta da importância de identificar as faixas de coordenamento e de tratar de corregirlas rapidamente. e terceiro, evaluación, 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 em todas as etapas. Tratar de generar evaluación, o qual não é trivial, porque o único que pode evaluar uma etapa inicial são os inputs, os quais está investindo, e ainda não tem muitos resultados. Vamos ver se conseguimos passar a barreira do cambio de governo e estes programas logran ter continuidade. Coordenación pública-pública, isto tem que ser institucionalizado, tem que haver uma estrutura em os ministérios, onde um ministério joga um rol de primos interpares que coordina a correcção de uma série de temas regulatórios, temas de infraestrutura, de capital humano, que a agência não tem a capacidade nem a potestade para resolver. E, nese sentido, que é um desafio ao BID, o rol do ministério não é fazer um micro-management financiando pequenos projetos e gerando uma burocracia espantosa. Tem que trabalhar muito mais na linha de teques, entregando-lhes a agência que crea muito mais capacidade e conhecimento, uma burocracia tecnificada que se mantém entre governos, muito mais espaço para poder ter o espaço de decisões de em que gastar. E não criar um FIE, que vocês estão tratando de refinanciar, que financia projetitos de 100 mil dólares e cada vez que a um lhe ocorre que faça uma evolução e tem que mudá-lo, se demora seis meses a um ano para voltar ao Conselho para fazer os mudanços. Então, há um rol quando um tem foco estratégico do âmbito político de concordar quais são esses focos estratégicos. Poderão haver alguns poucos grandes desafios nacionais em que haverá que fazer inversões cada uma superior a 10 milhões de dólares. Mas o resto deve estar evidentemente transferido à instituição que faz a gestão e que tem a experiência. E não gerar três, quatro leis de avaliação que fazem desde o momento que um identifica as iniciativas até o momento de fazer delivery, gera um ano e meio de demora. Há havido muitos éxitos neste período de coordenación horizontal, mas não estão institucionalizadas. Têm que ver com a capacidade de sedução de alguns líderes que convenceu ao Ministro de Auras Públicas, à Ministra de Salud, ao Ministro de Transporte e Telecomunicaciones de fazer certas coisas em conjunto. E, por tanto, não são uma leção respecto a como fazer as coisas. Logramos introducer Building Information Modeling no Ministério de Auras Públicas e no Ministério de Vivenda e esperamos aumentos de produtividade de 20% a 30% no sector de infraestrutura, mas foi graças fundamentalmente a influências personales. Logramos introducir um mudamento dramático na tecnologia no sistema de saúde, onde planteamos um esquema de interoperabilidade, o asociamos a uma meta presidencial, que é a ficha médica personal que segue ao paciente e não ao revés, mas novamente, desde a agência sem maior apoio de nenhuma instância política. E posso dar uma lista larga de logros em temas de estándares e em temas regulatórios, mas que não estão institucionalizados. A graça é que Corfo tem a rapidez para investir em temas novos, em bienes públicos, eu lhes menciono aqui, e isso se transforma em uma capacidade de seducir a um ministério. Então, um lhe diz, mira, provemos aqui, e sai algo que é interessante, e isso começa a entusiasmar, mas isso requere muito mais institucionalidade para que se possa sostener em longo prazo. Que nos gostaria de cambio institucional? Uma instituição que desde o ponto de vista da gestão tenha muito mais autonomia. Hoje em dia nós temos um controle por input a nível micro doble do Ministério da Economia e do tremendo da direção de presuposto a nível de temas mínimos com ejecutivos da direção de presuposto que não entendem muito da natureza do nosso negocio. Um exemplo, um exemplo, fazemos um enorme esforço de identificar alguns desafios nacionales como pode ser aproveitar a singularidade solar do norte o principal distrito minero metálico e não metálico que almacena energia e generar alguns projetos de grande envergadura que vão permitir produzir cobre zero emissão para que? para satisfacer o que acaba de anunciar a Volvo B&B Mercedes autos eléctricos com zero carbon e resulta que sua preocupação ao momento do cambio de governo é que não há rastro presupuestário e nenhum de estes projetos dura menos de cinco anos como mínimo mínimo e não há ninguém com quem falar e então nos ponen restrições sem nem nem sequera mirar o conteúdo que fazem inviável a ver a ver fazem injustificado incluso haver seguido uma política de identificar grandes desafios estratégicos porque depois um não pode implementá-la então que é o que tivemos que fazer que tivemos que fazer tivemos que negociar uma propriedade que é de Corfo que é o litio e negociar umas regalias especiales e fazer um earmark de muitos milhões de dólares que passam sem ir através da oficina de presuposto diretamente a iniciativas que define o Conselho de Corfo e de essa maneira começamos a ganhar autonomia assim não se pode é muito difícil a verdade é que o tema da inovação e mais ainda da inovação com visão estratégica transformadora não é prioridade em Chile não é prioridade a prioridade está em outros temas e o que ocorre é que pensam que a través de programas de redistribuição e de gratuidade na educação vamos a resolver os problemas sociais o que ocorre é que a estrutura productiva determina a distribuição funcional do ingresso que seamos unha economia só de recursos naturales rentista estamos condenados a ter uma distribuição do ingresso fatal ou mudamos a distribuição do ingresso e a estrutura productiva e invertimos simultaneamente em capital humano e geramos uma capacidade de absorver com uma estrutura productiva mais innovadora ou simplesmente não vamos poder seguir a trayectoria dos países escandinavos que melhoraram a distribuição do ingresso através da inovação e da inversão em capital humano estou muito optimista muito obrigado muito obrigado temos a calena que tem espaço para uma pergunta será cortita ou duas cortitas aunque que a ver quem se anima uma pergunta ou comentário Pablo que nos conhece profundamente eu queria aproveitar de ler os programas estratégicos de Teques que nos mostrou e que tem eu sei que tem uns pressupostos importantes de 50 milhões de dólares e duram um período de tempo largo porque em sua resposta de que passa com os cambios de governo algumas interrompieron alguno alguma vez um questionamento que um programa que teve que passar através de um cambio de governo sei que tiveram um um cambio de autoridade não há muito que modificou um pouco a visão da política de inovação se interrompiu algum programa como como transformam os mandatos da política de inovação influyen sobre que fazer com esses programas estratégicos de inovação de inovação change of course you know in Finland and but as I mentioned that actually they they give the budget but they don't dictate dictate the the focus they trust actually quite well our decision and and the they have given us a freedom to do so to in terms of technology innovation politics sometimes it gets involved in the terms that they might cut the budget 10% 15% and they put somewhere else maybe to put it to another region and but the ongoing programs they don't touch to that and they don't actually don't have a saying in in those programs and even do the new programs even I I don't think that only politicians I mean the politicians in Finland at least they don't they might say that okay now we we want to put more emphasis on IOT or forestry and then they they asked us to somehow you know maneuver but with with our within the budget in the future but not ongoing projects at all so I think that's oh it's 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 a very positive thing for in our agency that's what I'm going to do I'm going to do Para falar sobre o tema estimulando a cooperação entre empresas e centros de pesquisa e desenvolvimento convidamos a representante da NP City da Argentina, Silvia Oliver e representante da Innovate do Reino Unido, Dan Rod para os comentários convidamos o representante da Senacite do Panamá Victor Sanchez Muito bom dia a todos de todo queria agradecer ao FINEP e ao BIT a invitación de participar neste interessante foro hoje agora vamos a falar sobre um tema que é um reto normal e central de as políticas de inovación, por menos nos anos 90 e é como aprovechamos o capital de conhecimento e capacidade de nova generación de conhecimento que usualmente está centrado e mantenido por o sistema público e voltamos a a acção productiva como fazemos essa união, esse enlace hoje temos o exemplo de Argentina e do Reino Unido e da uma agência de uma agência que, bueno, todas as agências têm historias diferentes, a nossa não nasce nem em um momento de política de dar importância aos apoios do Estado à a inovação, mas em meio de uma política neoliberal de ajuste, e não nasce desde um Ministério da Economia ou de um Ministério da Produção, mas nasce de uma Secretaria de Ciencias, de uma Secretaria de Ciencias que orientava todo o financiamento para a principal instituição científica da Argentina, que é o CONICET, o Conselho Nacional de Ciencias, e cargan com tecnologia, e quando foram passando os anos, a Secretaria de Ciencias, tecnologia, e agregaram a palavra inovação, então, é uma agência de ciencias, tecnologia e inovação. O que se pretendiu com a creação da agência, que vai cumprir 20 anos no martes, essa é a razão por que não está cá o presidente da agência, e me mandaram a mim simplesmente porque tenho todo o recorrido, por menos estou aqui ainda, sobrevivi a vários cambios de governo, se tem que falar disso, o objetivo da agência da agência foi romper o esquema de que todo o financiamento iba ao que era o principal executor, todo o financiamento para a ciencias, iba ao CONICET, e somente podiam ser beneficiarios do presupuesto de ciencias os investigadores do CONICET, repito, nossa principal instituição de investigação científica. Então a agência se crea tentando, ainda não comecei com a apresentação, tentando dividir, quem decide, quem financia e quem faz, e colocaram a agência, como vamos a ver quando arranquemos, ao FONTAG, ou seja, de golpe os cientificos vieron que já, bom, não somente se financiava a investigação, mas que de golpe aparecia algo destinado ao sector productivo do que eles não haviam ouído falar até esse momento. Bom, então começo, não? Por suposto que sabiam que vinha a Chile, assim que a pelota de futebol me a pusieron, que vinha a Chile, que vinha a Brasil, perdão, me pusieron a pelota de futebol, bom, esses são os símbolos, não? Com os que se identifica a Argentina. Acabamos de ter um evento de resenância mundial, que é o casamento de Messi, imagino que todo mundo se enterou, estuvimos, digamos, em todos os medios internacionales, em alguns casos em TAPA, mas, bueno, o amigo Messi nos... a feito também muito para que nos conheçam. Bom, o tango, esse signo é das exportações, para quem não logra adiviná-lo, os gauchos, e agregamos humildemente a um cientifico, não? A ver se alguma vez... Bom, e estes dados elementais, é para aquel que não tem nem a menor ideia de qual é o nosso PBI, de que a composição de nossas exportações está, basicamente, quando são provenientes do agro e da agroindustria, que tem um tipo de elaboração elemental, esses são os habitantes, e esse é o número, 51 mil, de cientificos a jornada completa. Temos muitos mais, mas os que estão dedicados 100% a a investigação, são esses 51 mil. E nos jactamos, fuertemente, de nossos três premios Nobel, provenientes das ciencias duras. Na verdade, temos cinco, mas como os outros são de La Paz, não mandamos tanto a parte com eles, mas com isso, sim. Digamos, Milstein emigrou de la Argentina em um golpe de Estado, no 66, em uma noite famosa para os argentinos, que é a noite dos bastões largos, quando a represão entrou à Universidade de Buenos Aires. Bom, o se, o premio Nobel se o dieron residindo na Inglaterra, mas nós contamos, é argentino, o educamos nós, o echamos de Argentina nós, e o Nobel nos pertenece, porque, ou seja, venimos de isto e queríamos falar da Inglaterra. Então, hoje somos isto, hoje somos isto. Hoje é um edificio que integrou a agência, a que eu perteneço desde o início, a agência tem um edificio, o de ao lado é o Ministério, e no edificio novo, mais grande, mais alto, com as oficinas muito mais grandes, está o Conicet. Mas estamos todos juntos convivendo. Esta foto é a da Plaza da Ciência, é o último que fizemos, porque isto se fez em um barrio muito famoso de Buenos Aires, que é Palermo, não está em uma zona marginal, está no meio, em um terreno muito caro desde o ponto de vista imobiliário, e é o nosso showroom, segundo nosso ministro, é a dizer, se alguém crê que na Argentina a ciência começou a ser, a tecnologia e a inovación começaram a ser muito importantes, se não o creen, o podem ver, o podem ver, porque isto, ademais, tem um museu onde vão os filhos, um museu de ciência, um museu interactivo, que realmente é uma atração enorme, absolutamente, e esta é uma plaza, que é a plaza da ciência, que está sempre cheia, em tento, segundo palavras do ministro, de demonstrar que os cientificos são gente também, e que vão a um bar, e comer, e toda esta coisa. Bom, como lhes disse, a agência se criou em 1996, para os que conhecem, em pleno governo de Carlos Menem, que é quem fez, de verdade, os grandes cambios que nos, que convirtiu no nosso estado de bienestar em crise terminal, em um estado neoliberal, não? O que foi ele, mas, mas, a Argentina, onde nos manejamos no meio de um caos creativo, aparece esta agência, e aparecem, bom, as duas unidades de arriba, são unidades, uma é a financeira, a outra é a legal e de controle de gestão, e aparecem, como lhes disse, quando comecei a falar, os dois fundos, o fonsit, que por primeira vez, otorgou financiamento para a ciência básica a todas as instituições do sistema e o CONICET tinha que competir com outras. Bom, sempre se leva a parte mais grande da torta, mas de todos modos teve que sair a competir com um sistema muito parecido ao da National Sound Foundation, com juízo de pares, agregando ali algo de pertinencia, ao final, que, bueno, quando a plata não alcança se impõe alguma pertinencia. E aparece o FONTAR. Aparece o FONTAR destinado ao sector productivo. E separados assim, fíjense que nem sequer hice uma linha de pontos para unirlo. O ministro dizia que o diretor do FONCIT e o diretor do FONTAR só se encontraban no ascensor. E o esforço que fizemos, e é o que vou tratar de relatar hoje, é de que maneira utilizamos estas capacidades de conhecimento desde um ministro de ciência, não um ministro de produção, nem de economia, de que maneira começamos a tratar de que tudo isso come a falar. Aparece o FONSOF, aparece a lei do SOF, algo que também nos dieron a nós para executar. Estamos sempre falando da mesma instituição, essa instituição que se dedica a promover. Alguém decide o que temos que fazer, nós promovemos e o sistema executa, o sistema por o lado dos científicos e o sistema por o lado da produção. Acá apareceu o BID, depois vou falar de que maneira o BID a sido o nosso eterno companheiro, e o BID decidiu que tínhamos que revisar o que facíamos. Tema, por suposto que resistimos fuertemente, porque naquela época, fazer era bom, não havia forma de que alguém convenciera de que podías fazer e que não fosse bom. Então, assim que criamos o que chamamos as unidades de apoio, uma unidade de avaliação e asseguramento da qualidade, uma que controlava o tema do meio ambiente, uma que se copava dos sistemas, e outra de promoção institucional. Acá debutamos em alguns temas e acá cambiamos de status, porque acá se criou o Ministério de Ciencia e Tecnologia. E se criou, e se puso a cargo a alguém que venia da ciência. Eu acho que para todos os lados sempre há um traidor, e acho que as coisas que se pudieron fazer, que considero que se fizeram muitas, estavam encabezadas por um cientifico, e por um cientifico bom, de esos que patentam, de esos que transfieren, de esos que conseguem premios, não alguém que como não lhe vai bem na ciência, disse, bom, não, me dedico a política, ou me dedico a transferência, que também passa. Não, não. E isso nos potenció, nos potenció como instituição. Mas, esse ministro, havia sido quatro anos o presidente da agência. E cá empezamos a falar de, además de financiar por um lado a investigação, e financiar por outro lado a modernização tecnológica, e algo de inovación, aqui começamos a falar, em 2007, começamos a falar de que havia que modificar o esquema, o aparato productivo argentino. Que a única maneira de melhorar a vida da gente era criar uma sociedade um pouco mais complexa, com conhecimento, que as sociedades com conhecimento têm melhor distribuição do ingresso, têm melhores salários, e tudo isso se começou a instalar no discurso, no imaginário e na política. O governo de ese momento tomou o eje de a ciência e a tecnologia absolutamente central dentro do discurso. De todos modos, durante todo esse período, apesar de que fazíamos muito em torno a a questão productiva, nunca nos nombravam. A agência era a agência de ciência. E o que se mostraban eram resultados científicos e tudo. Igual nos vino bem porque com o cambio de gestão é o que rescatam, a outra parte meio que passou mais desapercibida e é a que vou tratar de colocar em valor aqui adelante para que vocês que não contem, mas na realidade também fizemos um monte de coisas em torno a as empresas. E finalmente, no 2009, fazemos uma escala grande porque, aparte do BID, que era nosso eterno, nosso eterno financiador, aparece o Banco Mundial e o Banco Mundial não quer saber nada com a investigação científica. Al BIDU não pode ir convencendo por questões financeiras ou em peleas a morte, mas no mundo não pode dizer a palavra. Tudo o que não seja productivo não o financiamento. Então, aí aprendemos que tudo tinha que ter, de alguma maneira, a palavra transferência metida em alguma parte. não é? Não é? Não é? E agora vou falar da evolução de os instrumentos que, que, na realidade, deveria ter três pantalas para ir mostrando. De que maneira começamos a intervenir, que coisas institucionales foram sucedendo e que passou com o financiamento. O BIDU foi quem primeiro confiou em nós. Há algo de fidelização com o primeiro banco que te dá uma tarjeta de crédito. Bom, aqui há algo parecido, não? O primeiro préstamo do BIDU é do ano 1994. Ou seja, há mais tempo que o BIDU nos financia quase que existimos como agência. O primeiro programa criou o que nós entendemos são as raíces que são essas quatro, não? Preocupamos por patentar, por a modernização tecnológica e depois a inovación, a investigação básica e a transferência. Estes vão dar dar conta que o maravilhoso que o diseñou, essas raíces vão crescendo a medida que arriba crece um árvore. De maneira tal de que nos hemos preocupado muito em que isso se siga mantenendo, sempre com um perfil que é o que estou tratando de transmitir, de que nós somos um ministério de ciência, não? Se pudésse, se nos corriésse de essa parte e não... não estaríamos tão preocupados em tratar de sacarle a tudo que se está fazendo em ciência o máximo possível. Todos sabemos que a inovación não vem só da atividade científica, mas nós temos aí, e temos feitos enormes esforços de maneira de que tudo isso sirva para todos. Bom, no 2006, a primeira parte do 2004 ao 2005 o cubre dois programas que foram os do começo, o Programa de Modernização Tecnológica I e II, claramente o I nos durou um monte de tempo porque significou todo esse aprendizaje do que já falaram, que é que ao princípio foi um monte para poder andar a máquina. E aí já incorporamos a questão mais troncal. A outra que tivemos é que, como disse alguém de Brasil, que no Brasil nada dura 20 anos, na Argentina nada dura nem cinco. E, sem embargo, increíblemente nós, há 20 anos que sobrevivimos e, então, tivemos capacidade para poder aprender e modificar. E agora vou ir muito mais rápido. E começamos a entrar em asociatividade. Aí aparece a palavra consorcios público-privado, que se supone que é de lo que tinha que começar a falar. E, até esse momento, esses consorcios que podiam ser público-privado, giraban primeiro em torno ao FONSIT. Ou seja, muitas instituições científicas e alguma empresa que justificava que o público-privado. E, por o FONTAR, muitas empresas e alguma instituição de investigación que justificava a participação pública. Mas se criou o FONARSEC que o único que tinha que fazer é financiar consorcios onde participem os públicos e os privados. E só o demais foi crescer, cada vez de maneiras mais sofisticadas. Não sei se se dan conta que o que estava antes do árbol se achica, aparecem outros globos mais grandes, as raíces seguem crescendo e o tronco se mantém cada vez mais ancho. O final da história ou no que estamos agora já é a cooperación latinoamericana, estamos tratando de que a Argentina se convierta en un centro de referência para Centroamérica, para Latinoamérica, desde o entendimento que onde uno se forma queda permanentemente conectado e estamos intentando isso. O financiamento externo. O financiamento externo para nós foi crítico porque a Argentina não sei se sabem teve alguns vaivenes presupostários nesses 20 anos, não muito fortes mas enfim, e o financiamento externo nos possibilitou não interromper o financiamento e fazer um processo de crescimento, crescimento no número de projetos e crescimento no cantidad de dinheiro invertido. As barras azules são as do banco, as do BID, as barras coloradas são as do banco mundial, a barra verde é a de CAF e a barra violeta é o BESIE, o Banco Centroamericano que é o nosso último financiador. Esta é hoje a torta. Hoje a agência conta com este nível de diversidade de fondos. e o que em 2001 se usava para financiar 78% de investigación básica e somente 22% de modernização de as empresas, hoje tem essa, tem a outra torta, na qual o financiamento de consorcios públicos e privados ocupa o 15% do nosso presuposto, que é um fenomenal, fenomenal, e somente 20 anos. Então, cá termino con multiplicidade de fontes que dá uma independência fundamental, é o primeiro consejo, não depender de um só, é que tratar de generar recursos, nós temos gran quantidade de recuperos de os créditos e a forma que se aplica. E agora, isto o vou passar muito rapidamente, mas isto me parece que é o que explica todo o que intente transmitir. estes son projetos de consorcios, não? Com os consorcios conseguimos dois coisas, conseguimos que os bons científicos se começaram a preocupar por o mundo da produção e o mundo social em geral. O diretor deste projeto é um investigador superior do CONICET, Premio Conex, Bario, Howard Hughes, é um top. Os investigadores superiores do CONICET são os generales digamos das ciencias em termos militares. Este senhor está trabalhando em um kit de diagnóstico de Chagas. Chagas é uma enfermedade endêmica na Argentina, endêmica na Brasil, há brotes agora na África e alguns brotes no sul de España. E então logramos que um muito bom científico, de esos que poderia perfectamente seguir fazendo só sua carreira, empiece a trabalhar de maneira associativa, encima com uma PIM em este caso, para producir kit absolutamente a norma e agora estão trabalhando para producir a vacuna. Este projeto tem múltiples um grande investigador que começa relacionar com o medio productivo e social. E a outra coisa que pudimos fazer com os consorcios é chegar fora da zona metropolitana. todo na Argentina como a maior parte de nossos países está em determinadas zonas e este é um projeto onde ademais se resolviu um tema histórico na Argentina que é o comité de Cuenca que como todo o que é agricultura fluvial é provincial é impossível que se pongan de acordo porque duas provincias não se vão a poner de acordo e cá só por financiamento se colocaram de acordo duas provincias. Então temos uma PIM e temos a Universidade do Nordeste que é o Chaco e a Universidade de Formosa. É a primeira vez que esta provincia que é uma das mais retrasadas da Argentina accede a um financiamento da agência nunca havia tenido financiamento isto é explotación sustentável de os ríos de a pesca uma PIM e duas universidades que não são as universidades centrales. Outro caso este vem do Fonsit vem da investigação Claxo aparece na Argentina e vem aqui trabalhemos na Argentina a encontrar blancos para provar suas moléculas células tumorais e vem a Argentina porque Argentina tem grandes capacidades em todo o que seja bio e vem ofrecer toda a plata todo o subsidio o pone Claxo nós finalmente por uma questão de soberania algo decidimos poner pero finalmente Claxo vino e puso o dinheiro há dois projetos um em que além de provar a quantidade de moléculas que nos dieron para provar a ver qual era a letalidade de cada uma se está fazendo um screening para encontrar letalidade em produtos naturais da Argentina isso a Claxo não interessa eles querem provar suas moléculas mas este é um agregado que a Argentina vai vir bem e este outro projeto é também de glândulas tumorais de células tumorais pero o que se está tentando fazer parece que as células têm todas dois vías e se rompe uma vía o resto das células sanas podem fazer que com uma só vía a coisa se reproduzca e em situações tumorais aunque uma vía se rompe com a outra podem reproducir igual e então o que se está tratando de fazer com este projeto é generar estimular o próprio sistema inmunológico para que o próprio sistema inmunológico se defenda de la célula tumoral que é que se está trabajando en el mundo intentando que sea el sistema inmunológico que pelee porque produce menos daño que el ataque directo a los blancos e por último para o mais avançado que hemos logrado no tema de colaboración público privada é que se crea uma nova figura jurídica estes exemplos son del fontar acá se crea en salta el primer centro tecnológico de salta salta también es una provincia que está bien lejos de las zonas más favorecidas de la argentina esta es la creación de un centro tecnológico para la industria del petróleo que en salta es muy abundante es el primer centro tecnológico que permite la reducción del riesgo exploratorio a través de formas de detección de por donde anda el petróleo y este otro que junta siete empresas y junta la Universidad Tecnológica Nacional el IDWA que es un instituto de tecnología este termina en la creación de Inducor que es un laboratorio constituido por la UTN y por una empresa que presta servicios a de diagnóstico a todo el sistema eléctrico argentino tanto la parte de distribución como la parte mayorista y es decir son los casos en los cuales aquella colaboración nosotros tomamos la política de no obligarlos a que primero se asocien porque eso lleva un montón de tiempo de negociación entre los socios incluso de registración o sea la cuestión era el proyecto pero si del proyecto deviene una personería jurídica nueva siempre sentimos que había una mayor posibilidad de sustentabilidad tampoco es una garantía pero en esto si se consiguió que se establecieran que era una nueva figura jurídica y mantuvieron su vigencia después de terminado el proyecto bueno muchísimas gracias me olvidé de agradecer por la recepción por la calidez así que se los agradezco ahora de agradecer O que é que eu falo em inglês? Obrigado a todos os organizadores por convidar-me a falar aqui hoje. Obrigado a todos os participantes de Innovate UK. Obrigado a todos os participantes de Innovate UK. Eu vou falar hoje sobre o relacionamento para introduzir este programa e falar um pouco sobre como desenvolve e implementa o catapulto network e o que estamos fazendo para entender o impacto que está tendo. Então, Innovate UK, we're the UK's innovation agency. We work with people, primarily we work with companies, we're a business-led organisation focused on supporting business-led innovation in the UK. Our overarching aim is to drive economic growth through the stimulation and support of business-led innovation. We've heard a lot about instrumentitis over the last day and a half. We've tried to cure this in the UK, and when we talk to businesses now, we take a very simple message that there's two things we can do for businesses. We can either fund them to conduct R&D, high-risk innovation in particular, or we can connect them to the partners, investors, collaborators that they need in order to make their innovation projects as successful as possible. Within the fund branch, there are various different activities that used to be separately branded programs. We have single grants for R&D, we have collaborative R&D projects where companies and academics work together, or larger companies and smaller companies work together. We have pre-commercial procurement in SPRI, which was mentioned in one of the presentations yesterday. And in the autumn this year, we will pilot a new program of innovation loans, which is something new for us. So we're introducing more policies there, or more instruments there, but when we talk to companies, we keep it as simple as possible with a fund and connect message. Internally, we're structured around four broad sector groups, manufacturing and materials, health and life sciences, infrastructure systems, and emerging and enabling technologies. And again, this was just introduced last year as a way of simplifying our message when we're talking to businesses and structuring around something which they seem to understand better than the kind of technology-based structure we had before. I would just talk through some of our numbers to give a bit of context. We're 10 years old yesterday. Since 2007, we've invested £2.2 billion, roughly $2.6 billion at the moment, maybe a bit more than that. It changes regularly at the moment. That's been matched by £1.5 billion of industry investment. Over the 10 years, that's equated to around 11,000 projects. And within those, there's been about 8,000 unique organizations supported, including academic organizations, but the majority of them are SMEs. Around three quarters are SMEs. Another 15% or so will be large companies, and then the rest, academic or other organizations. Our evaluations tell us that for every pound we've invested in our programs, we've generated up to £7.30 of increased value added in the economy, and around 70,000 jobs created in total. So I'm going to move on to the Catapult program. This currently is about a third of our funding each year. It originated from a 2010 report, which set out the policy rationale for the program. Essentially, the UK has a very strong, globally strong, world-leading academic science base. We have huge inventive capability, but there's a gap in between those two things, and we're regularly found to fall short in terms of translating that scientific, or the outputs from the science base into commercialized technologies in the UK. Another issue that was brought out in the report was that whilst there is regional investment, it wasn't really coordinated or aligned with any kind of national strategy or national government priorities in terms of technology or the economy. So the report recommended introducing a series of technology and innovation centers, which were branded the Catapults. So they're business-focused, TICS, technology and innovation centers. They're business-led. They're designed to operate around a specific technology or industry, I think generally technology-based, with the aim of supporting businesses to commercialize those scientific outputs and drive future economic growth in line with all of our programs. The Catapults are very strongly aligned with Innovate UK sector priorities. I think something that makes the UK program a little bit different to some other countries is how closely aligned it is with the National Innovation Agency. Innovate UK has oversight of the Catapults, and we work with them to develop the strategies to set key performance indicators and to ensure that they're acting in areas and carrying out activities that are aligned with the national priorities. What do the Catapults do? They provide access to skills, to people, expertise. They provide a critical mass of knowledge in an area which companies can go to and actually physically sit with those people and work with those people. They provide access to equipment and facilities that would be prohibitively expensive for companies to create or buy on their own. And they work to develop skills both within the staff in the Catapults and also the companies they work with. And the number of staff in the Catapults, I don't actually know the number off the top of my head, it's thousands. It's much bigger than the Innovation Agency. I would guess between 2,000 and 3,000 at the moment. And that's across 10 Catapults. We follow a set of four criteria when we're establishing a catapult or deciding where to establish a new catapult. They're very closely aligned to the criteria we use when deciding at Innovate UK whether to support technology with a program of investment. And here they are. First of all, there must be a large global market or predicted to be a large global market worth billions of pounds a year. The UK must have world-leading research around the area and at least the potential business capability and the absorptive capacity within businesses to take on the additional investment we'd be providing. There must be the potential and the clear potential for the UK to capture a significant share of any high-value activity that results from the investment. And aligned to that, we should have the capability, the capacity to anchor a significant part of the value chain in the UK. So we don't just want to be around the invention. We also want to be looking at the research. We want to be looking at the manufacture of the technologies. This timeline sets out how we originally set up the catapult network. It can also be seen as generally the steps we take when we're looking to establish a new catapult. Based, so the Department of Business, Energy and Industrial Strategy, which is our parent ministry, initially provided funding of $200 million in 2010 as a direct result of the recommendations of the report. And from this, we established the original seven catapults. And on my next slide, I'll show you what those are. In subsequent budgets and subsequent funding events, we secured more funding to expand the network, to add new catapults, but also to increase the capacity of the existing centres at that point. One of the first steps is to get an internal Innovate UK business case signed off, agreed with our governing board. And these then provide funding for the first five years of a catapult. This is a really key feature as to how we've set up the programme. The fact that we commit five years of funding from day one, which is quite rare in terms of government programmes. We've found it's been critical in securing the kind of calibre of talent that we want to run the catapults. So catapults will be run by renowned industry figures who will be respected across the industry. And if we were just going in with an offer of one to two years' funding, we don't think we'd be able to get them engaged. Being able to go in with a dedicated, committed five-year plan of funding has helped with that a lot. The next step is for us to appoint a chair. We'll appoint an independent chair to start the catapult. It does start with one person. And then that chair has the responsibility to appoint their senior team, their CEO and the rest of the team. And then it's the team in the catapult who develop their vision, their strategy, their business case, their delivery plans. And those are then agreed with Innovate UK and Innovate UK's board. So it's important to note catapults are independent. They're independent from government. They're independent from us. They're not-for-profit and they have independent boards. This is designed so they can be business-minded. They can be business-led. They're not overly swayed by political changes, which occur much more often than every five years at the moment in the UK. But their business plans are signed off by Innovate UK because they receive a block grant from us that is a significant portion of their funding. That is used to ensure that the strategy is aligned with our own strategies and to enable us to monitor them through a series of key performance indicators. This is the network. I won't go through all of them, but there are now 10 catapults across the UK. Several of them have more than one centre. So the high-value manufacturing catapult, which was the first to be established, is actually a series of seven independent centres, each specialising in a particular type of high-value manufacturing. We have catapults around cell and gene therapy, satellite applications, transport systems, offshore renewable energy, and a number of others. You'll be able to see these when the slides are circulated. They're there to bridge the gap between the science-based and between businesses to enable UK companies or companies working in the UK to commercialise the outputs of the science place to get them investment-ready, as we term it. So to get them to a stage where private investors are willing to come in and put their own money in. They've received now, or received commitment of over 2 billion in public and private funding. The public investment is roughly matched one-to-one from private investment. I'll talk through the funding model next. And at the bottom, I've just written a line, I was going to write a line with Innovate UK strategy. Again, it's quite a key feature for us. I was going to put it in again there, but clearly didn't finish that thought. The funding model is another really key characteristic of how we set up the catapults. There's three key areas where catapults receive their funding from. The first I've mentioned is the core projects. A block grant from Innovate UK enables the catapult to invest in the people to run the catapult, the buildings that they'll operate in, the equipment they'll use, and a little bit of the capability that they'll operate with. The second core stream of funding is from competitively won collaborative R&D projects. These, for us, are a benchmark of how competitive the catapult is. Are they doing enough to go in against industry or with industry and win these contracts or win these grants? And if they're not, then we're thinking they're not adding enough value. So we expect to see them go out there and compete. They don't get any special treatment when they apply for grants. They're not allowed to lead a project, although we're looking at changing that. So they will go in alongside businesses and alongside universities on the same criteria, the same basis as any other consortia who might be bidding for the grant. The final strand of funding is commercial income, which is purely commercial contracts, nothing to do with government. They're out there with a contract with a company to conduct R&D for them, typically. The idea of these really is to ensure that the catapult is relevant to the industry they're working in. If businesses don't want to go and pay the catapult for their services, then perhaps they're not really in the right space because they should be relatable to industry. They should be engaging with industry. The funding model is very much inspired by the Fraunhofer funding model in Germany. The catapults are often talked about as the UK Fraunhofer's. There's some really important differences between catapults and Fraunhofer's, particularly around the governance. But the funding model is something that we looked at very closely. We don't go as far as in Germany where the Fraunhofer institutes are incentivized to operate within a certain range here with 20 to 50% of funding coming from commercial income. And the institutes that achieve that in Germany receive additional public funding as a reward for getting the balance right. The theory being that if they're getting less than 20% of their funding from commercial income, they're not relevant enough to the industry they're working in. If they're getting more than 50%, they're paying it too safe. They should be engaging high-risk activity, whereas actually they're acting more like a purely commercial organization. So that balance is there to keep the catapult working in the right place in a high-risk environment but relevant to the industries that they're engaged with. We're often asked, is there a plan that over time the public commitment will die away and it will become self-sufficient? No. There's very explicitly not that plan because then there'll be commercial organizations and that's not what we're here to create. We want to create technology and innovation centers that are additional. They're adding value to the economy that wouldn't be there otherwise. So in 2004, there was a review assessing progress to date. Generally, it was good. Progress was being made. The principles under which the catapult network was established were still valid. The funding model was still appropriate and the report recommended continuing expansion of the network up to 30 centers by 2030 or up to 10 by 20, when did we get there? 2016, I think we got there. I don't know if it will carry on along that trajectory, but the report found that there was capacity in the UK economy for a significantly larger number of catapults. The report's published. I'm not going to go into the details of that. Instead, I'd like to reflect a bit more on what we as an organization learned through setting up the catapult network. It was a challenge for us that was put to us by our parent department in 2010 when they awarded us with the 200 million pounds of funding. The biggest challenge was moving from a situation where we'd been delivering competitions for grants for innovation through well-tried, well-trusted processes. So suddenly dealing with setting up big independent organizations. The first catapult that was established, the high-value manufacturing catapult, we tried to use our existing processes to establish the catapult. We ran a competition for consortia to bid in to form the high-value manufacturing catapult. And this is why we end up with the model where we have seven, what were seven independent centers who came together to form the catapult. That worked okay. It took a long time, which wasn't overly appreciated in political circles, but we got a good result and the center's been running successfully since 2010. With the second catapult, we established the Cell and Gene Therapy catapult. We tried the same thing. We ran a competition. But for Cell and Gene Therapy, there weren't any existing organizations. There wasn't anyone who had the characteristics that we'd expect to see in a catapult. And what we found is we got a lot of applications from universities or organizations closely associated with a university. The issue for us was we didn't want a catapult to be closely associated with a university. We wanted them to work with all the universities who had excellent research in that area. So again, we went through a very long process and in the end, the catapult was established in Guy's Hospital in London and it sits in the same building. Once we'd gone through these two processes, we were learning that we shouldn't try and crowbar this new program into our existing processes. and the Innovate UK board agreed to set up a specific program function for the catapults and we established a new internal directorate, a catapult directorate, and we started following the process that I set out on the earlier slide. We would use the criteria to identify where the next catapult should be. We'd develop an internal business case that would be signed off by our board, it would be signed off by our parent ministry, and then we would appoint a chair and from then on, the chair would appoint his team, the team would appoint their teams, they'd develop their strategy and it wouldn't be done in that same competitive process. We developed a new program and that was a really big challenge for us moving into something completely new and we followed that for the eight or nine catapults that have followed. I'd say there are 10 catapults, there were 11 until last week when we closed one for the first time. the precision medicine catapult had been established around two years ago. The industry changes rapidly and we decided or it was decided that it was more effective and more efficient to merge the responsibilities of the precision medicine catapult with the medicines discovery catapult and the cell and gene therapy catapult. So we had three around health and life sciences. We've reduced it to two and consolidated the functions across the two that remain. Another key lesson for us that persists to this day is the importance of staying closely engaged with the catapults particularly in the early months and years of their establishment. This is in order to ensure that their strategies do remain aligned with national priorities and to ensure that they don't suddenly go off on an unexpected tangent. This has been initially this was achieved through having a non-executive member on the catapult board so one of Innovate UK's innovation experts would sit as a non-executive member on the catapult boards. It was decided this wasn't really appropriate for essentially a public sector worker to sit on an independent organisation's board. It didn't allow for a truly independent organisation to run. So now we stay closely engaged but we do it in more informal manners. And I'll just return to the timeline now beyond the initial implementation. The seven catapults we initially established in 2010, 11, 12 have received commitments of over half a billion in public core sector funding now. This will be roughly matched by private sector leverage. They are scaling up their activities. The first one and two years certainly there's not a huge amount of activity in a catapult. They're finding their feet. They're working out what are the most useful things we can be doing to support industry. They're building their team. They're finding a building to operate out of. But then into the third and fourth year we start to see a lot more activity, a lot more collaboration with industry, a lot more collaborative R&D grants being won. We're at a point now where the catapults have engaged with over 9,000 businesses across their respective sectors. we're not getting any less up in scrutiny as to how effective the catapult network is being. Most of the original ones are now going through a five year review. They had five years of funding in 2010-11. It's 2017 now. They're reaching the end of their five years. Some of them have reached the end of their five years. We've set up a longitudinal economic evaluation that will run until 2020. The initial results of that are just coming through in order to feed into the five-year review. There will be a publication on that later this year. Generally, it's all looking positive, but there are lessons that we're learning from them as well, as you'd expect. Alongside this, the Department for Business are conducting their own independent review not to look at the individual catapults, but to look at the model as a whole and to understand is this the most effective model we can use? And in particular, is the model appropriate in every sector or are there differences between sectors that mean we need to adjust the model? And last three slides are just some examples of the good work the catapults have been doing. So the high-value manufacturing catapult working closely with McLaren who are opening a new composite technology center near the high-value manufacturing catapult's own composite center in Sheffield and Boeing has also chosen Sheffield for its first manufacturing facility in Europe. So we see those as really strong successes out of the HVM's work. The cell and gene therapy catapult engages with every business in the UK who's working in cell and gene therapy because it's a manageable number of businesses. I think it was around 60 when they were established. It's probably up to around 80 to 100 now. Some good success stories coming out of there as well. I'm not the expert in that field so I'm not going to go into the details. The satellite applications catapult based out in Harwell co-located with the European Space Agency had some really strong projects working with satellite data to analyze fishing patterns and shipping patterns and to use that data to increase the efficiency in those industries and I think also to detect, track and prosecute illegal fissions. That is the end of my presentation. Thank you. Muy bien. Muchas gracias a Silvia y a Dan por las presentaciones. Algunas reflexiones antes de las preguntas y abrirla al grupo para las preguntas que tengan. Cuando uno piensa en política pública uno tiene que estar claro cuáles son las suposiciones que están atrás de esa política pública. Y este tipo de política de relación de la ciencia o de los centros de investigación con el sector productivo presupone dos cosas muy importantes. Uno, que existe la ciencia y que existe la producción científica de suficiente poder para realmente aportar al sector productivo y que existe un sector productivo que sabe y entiende cómo manejar eso. Entendemos que los dos sectores tienen visiones, culturas, estrategias de avance diferentes, pero tiene que haber una capacidad de conversar en la parte técnica y por supuesto después en la parte comercial. Uno de los problemas, y creo que Silvia ha hecho referencia a eso, es que las entidades, los gobiernos, tal vez con lo de la moda de la innovación a ultranza, es que son temas de corto plazo, vamos de una vez a crear riqueza inmediatamente, entonces se asume que ya existe la capacidad científica y hay problemas que no se conectan, es un tema de la torre de marfil. Eso puede ser una realidad en Europa posiblemente donde estos pensamientos son más, donde se hicieron realmente, pero en países pequeños con baja tradición científica, esto no es cierto, y aún en países con una gran tradición científica como Argentina, posiblemente la tradición científica ocurre en áreas que no son necesariamente las áreas donde tú quieres mover la innovación. Entonces, como que ese análisis, ese senso de lo que hay en el país antes de aplicar la política pública es importante porque lo que posiblemente va a ocurrir es que tenga que co-crear o generar las capacidades en ambos lados, en la empresa privada y en el sector público para afrontar el reto. Y esto es claro en el tema de diversificación que se hablaba en el grupo anterior. Entonces, y esto es un problema con los entes financiadores y con los gobiernos también que quieren ir con resultados inmediatamente, ya no hemos hablado de esto, que son temas de largo plazo y que la construcción de un sistema científico para apoyar un desarrollo en áreas específicas por supuesto toma mucho más tiempo porque son temas de años, son temas estratégicos y entonces hay que tener políticas para hacer rápidamente esas transformaciones si son necesarias, ya sea importando personal o repatriando gente afuera. Entonces, son temas que para conversar cuando uno quiere aplicar este tipo de políticas en países donde el sistema de ciencia o de desarrollo de nuevos conocimientos no es tan poderoso o no tiene la tradición o está en áreas que no son las que interesan para el desarrollo. Este es el caso de mi país donde la investigación de muy buen nivel está en un área pero todo el desarrollo económico está en otro por razones históricas. Entonces, me interesan siempre mucho los detalles ¿no? Cómo funciona el micro o la cosa cómo uno en el caso de Argentina o sea, quiénes se acercan qué tipo de empresas se acercan o hay que ir a buscarlas y los tamaños de las empresas porque hay un tema de escala y de capacidades de las empresas para poder realizar este diálogo con entes de investigación o de promoción de búsqueda de tecnología. Entonces, un poco cómo funciona este acercamiento cómo buscamos las empresas las buscamos las enamoramos las traemos o son empresas que ya vienen de alguna manera tienen una relación tácita con los centros de investigación que estamos viendo. Y en el caso de Inglaterra bueno, ya veo que por diseño se espera que haya una capacidad científica en el país específicamente en el área aunque ya me la última ejemplo que diste pareció que no la había del todo y había que buscarla y también se ve el mercado o sea la probabilidad de que estas nuevas empresas o estas nuevas líneas de negocio tengan poder de competir a nivel mundial. Entonces, los detalles son interesantes ¿no? Cómo en el caso de que creas que hay una línea de desarrollo importante para el país por ejemplo todo el mundo está hablando de nanotecnología biotecnología ahora robótica inteligencia artificial ok, perfecto pero tienes las capacidades si no las tienes cómo las vas a resolver no sé si en Argentina tienen algún programa de repatriación o de búsquedas de crear de traer mentes para este tipo de cosas si eso es posible a veces legalmente es difícil y o sea este tema de cómo tú atraes las empresas y en el caso del Reino Unido de las catapultas si el financiamiento inicial es exclusivo del Estado o vienen empresas que forman parte del consorcio original que ponen algo de dinero una coinversión para asegurarte que el interés de la empresa esté antes de construir y cómo funciona esa relación luego de que se construye bueno nosotros tenemos capacidades en todo lo que tiene que ver con bio y los mayores negocios que tiene Argentina y las mayores exportaciones son también en bio así que hay un nicho natural en todo lo que tenga que ver con con bio con la salud humana con la salud animal ese pedazo como mostré el 50% de las exportaciones y no sé qué pasa con las otras provienen de cuestiones bio así que ese es un nicho que naturalmente en la Argentina hay un montón de capacidades y hay mucha posibilidad de hacer negocios no hablé yo pero cuando empieza la agencia la agencia empieza de manera muy horizontal va por demanda y luego a partir de la creación del ministerio se crea se crea una especie de matriz con intervenciones en ciertos sectores que consideramos que son aquellos en los que tenemos oportunidad en el mundo y con plataformas se trabaja en bueno en nano bio y tics donde se supone que están se diagnostica que están las capacidades más grandes bio realmente es una capacidad robusta para nosotros y sectores en los que se desea intervenir bueno por supuesto agroindustria que es en todo lo que tenga que ver con salud que ahí tenemos capacidades de los dos lados tanto del lado científico como del lado de las empresas bueno medio ambiente porque se está intentando que todo lo que desarrolle esté en línea con lo que se está pretendiendo hacer en el tema medioambiental y desarrollo social por una necesidad política así que independientemente de la posibilidad de desarrollar de desarrollar algunos aspectos en los que el aporte científico no lo hacemos nosotros el foco grande natural del trabajo de Argentina y el nicho que naturalmente tiene para competir internacionalmente es todo lo que proviene de las bio y de la salud en particular de la salud humana y de la salud animal aparte tenemos excelentes veterinarios hay una cantidad de cosas que se están haciendo en el mundo que nosotros las podemos hacer porque a nosotros no se nos mueren los bichos porque hemos vivido de eso desde el comienzo de nuestro comienzo como país y hay otros que lo logran logran hacer y resulta que cuando los pasan a que alguien se los cuide no tienen el nivel de veterinaria que tenemos nosotros esas son las capacidades que estimamos debemos utilizar al máximo para poder competir en algunos lugares donde ya la especialización es muy grande de la salud me gustaría first of all reflect on the short termism in politics that you mentioned because my team is responsible for evaluation and impact measurement and performance for Innovate UK so this is something I feel a lot with the catapults they were explicitly set up as an initiative that would have an impact in a time scale of 5 to 10 to 15 years it was not a short term project and this was very clear in all the documentation around them in all the reviews that have been done however three years in I expected to produce some impact results we're five years in now the evaluations are up and running but we're not looking at impacts at this point we're looking at activities and maybe some outputs but we're still a few years from really getting a good picture of impacts but this is a very difficult message for politicians and it's something where we will always come under pressure and one of the important things is to ensure that we are pushing back and we are explaining where are we in the process this is why we're only able to measure what we're measuring but we're measuring the activities and the outputs and the outcomes which point towards whether in fact is going to happen some of the other points you raised whether companies the smaller companies who are emerging and working with the catapults that will be globally competitive we hope so before programs like this where big new technologies were coming out of the science space where there are emerging technologies if there wasn't this sort of program then the companies the small companies in the UK were very unlikely to be able to compete because they didn't have access to the kind of network and the skills and the facilities necessary to compete with countries where there would be significant programs of support when the impact evidence is through we'll know whether the catapults have enabled companies to do this but there are some positive early signs you also asked was this initially an investment that was exclusive of the state and yes it was for the first year certainly you'd be looking at pretty much 100% public funding it's really over the course of a number of years that the private commitment which would come through commercial contracts and through collaboration that's where the private sector income will start to come through and we do allow a few years for that to ramp up however it's worth saying that when we're looking to establish a catapult we don't just do desk research we don't just look at the data and say well look we have this many patents and this much investment therefore this is the place where businesses have capacity and research is good we have a team of around about 100 technologists and innovation experts in Innovate UK not entirely dissimilar to the network in Canada that we heard about yesterday the job is to go and speak to businesses and understand what challenges businesses face but also where the opportunities are for business and they'll listen to what the business community is saying and that will feed into the way we design our programs and the way we design our competitions so whilst we won't have any up front in the case of the catapults there won't be any up front business commitment we'll have been having the conversations with industry and we'll understand that there is a commitment there it's just not a formal one well faremos uma pausa para o café que será servido aqui no refeitório à esquerda da saída do auditório retornaremos em 10 minutos ета mim na vou